Oi, eu sou a Carol Esbrício, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu venho trazer 8 inspirações de quartos luxuosos pra vocês. Começando mais um vídeo aqui com esse tema que vocês amam, que é a decoração mais elegante, mais luxuosa. E hoje eu resolvi trazer algumas inspirações de quarto pra vocês. Vocês amaram o vídeo de inspirações de sala, então resolvi trazer o de quarto. Comenta aqui embaixo qual que é o próximo ambiente que vocês querem que eu traga inspirações. Começando com este quarto lindíssimo. Tem aí o queridinho do quem ama e quem odeia, né, que é o ripado. Quero saber também de que tipo vocês são. Ama ou odeia ou tá no meio aí, não sabe se gosta, se não gosta do ripado ainda. Mas eu achei lindíssimo esse quarto, ripado na parede toda. Temos também a cabeceira de cama na parede toda. E eu vou falar pra vocês, agora está uma tendência muito forte de preencher a parede toda, de alguma forma, seja com a cabeceira ou fazendo uma meia parede de alguma coisa, seja ripado, seja uma pintura e vir com a cabeceira. Então, essa meia parede que está sendo usada, ela vai geralmente na parede da cabeceira todinha. Então, aqui eles fizeram com a própria cabeceira, né, um quarto bem clean, que é uma das grandes características do estilo mais elegante. Temos uma paleta de cores no off-white, na cabeceira, na mesa de cabeceira, no tapete. A roupa de cama lá atrás é um toque mais pro bege, mas também uma roupa de cama bem leve, bem clean. A cortina na parede toda, uma cortina com muitas ondas. O gesso tem o cortineiro iluminado também. Então, nós podemos ver aí também que a cortina traz essa sensação de aconchego. O tapete, um tapetão aí no quarto todo também, traz essa sensação maravilhosa de aconchego. Acho elegantíssimo. E essa sensação de amplitude do quarto, ela também se dá pela cabeceira vir na parede toda, o ripado também vir na parede toda. E esse quarto, ele está bem simétrico também, né, os dois lados, exceto o quadrinho que eles quiseram trazer um toque diferente e colocar o quadrinho descentralizado. Segundo quarto elegante, luxuoso, que eu estou trazendo aqui pra vocês, não é um quarto tão clean, porém, é esse quarto que causa uma sensação mais chique, elegante, luxuosa. Esse quarto aqui, ele é um quarto com um painelzão amadeirado. Podemos ver que o closet do lado, né, esse guarda-roupa do lado, ele segue com a mesma madeira, então parece que forma uma caixa em volta da cama. Eu achei muito legal essa sensação. E eles colocaram ali as portas do closet em fumê, o espelho fumê. Aqui eles colocaram uma mesa de cabeceira grande, então eu gosto muito de mesas de cabeceira no chão. Eu acho que ele traz mais essa elegância, fica muito bonita. Tem as mesas suspensas também, mas eu acho que a mesa que vai mais pro chão, assim, fica melhor, fica mais elegante. Nesse caso, uma mesa longa de cabeceira, bem bonita também. Outra coisa que a gente não pode negar que traz um toque mais luxuoso é a iluminação desse quarto. Então, o abajur, ele traz esse toque decorativo e também mais iluminação pro ambiente. Ali em cima da cabeceira, eles têm um corte, um rasgo de luz ali, como se fosse ali a iluminação do cortineiro, mas eles fizeram acima da cabeceira, o que também trouxe mais um pouco de luz, fica uma coisa um pouco mais elegante também. Como eu sempre falo, iluminação faz muita diferença. Eles vieram com uma roupa de cama no cinza, mas dá pra ver que a mesa de cabeceira e a cabeceira, ela é mais voltada pro bege. Não quer dizer que esteja fora da paleta de cores, tá, gente? Mas só pra vocês observarem que não tá tudo cinza. E eles colocaram detalhes no preto. O quadro tem um detalhe no preto, a roupa de cama. Então, eu sempre falo isso pra vocês. Se você for colocar um quadro no seu quarto, ali acima da cabeceira principalmente, traga alguns pontos de cor desse quadro pra sua roupa de cama, que isso faz uma ligação muito legal, combina muito bem. Nesse caso, eles fizeram isso. Tá um quarto um pouco mais escuro, mas talvez se vir com uma roupa de cama toda branca, esse quarto fica um pouco mais clean também. Então, a roupa de cama faz muita diferença. Agora, um quarto super clean aqui pra vocês. Eu achei esse quarto magnífico, achei ele lindíssimo. Eu amo quartos, assim, mais clean. Começando aqui, a gente já nota que a roupa de cama é uma roupa de cama bem leve, bem clean. E vocês vão notar que nenhuma das imagens que eu trouxe aqui, a roupa de cama é estampada. Vocês vão notar isso. Então, aqui, a roupa de cama toda lisa, clean, leve. Eles fizeram esse painelzão de cabeceira até o teto, mas você pode observar que a cama, ela tem cabeceira. Então, tecnicamente, o de trás, eles não querem considerar como uma cabeceira apenas placas estofadas na parede. Do lado, eles colocaram espelhos, mesas de cabeceira brancas também, que faz ali parte da paleta de cores, abajures grandes de cristal, lindíssimo. Tem esse toque mais para o clássico, né? Mas é um toque bem leve para o clássico. E esses abajures, gente, eles estão dando um toque extremamente especial para esse quarto. Eles chamam muita atenção ali. E por ter esses espelhos do lado e atrás desse abajur, o abajur, quando for aceso, ele vai ter a iluminação dele refletida pelo espelho, deixando o ambiente ainda mais claro. Temos também uma chese, um recamier na ponta dessa cama. Eu acho isso lindíssimo, chiquérrimo, só que hoje em dia os quartos estão super apertadinhos, então quase não está dando para colocar esse móvel na ponta do pé, né? Mas se você tem um quarto grande, coloque sim, que fica muito chique, muito elegante. Ele no branco também. E eles trouxeram um tapetão estampado também, mas que está muito bonito. Novamente, a cortina na parede toda, então se você tem a possibilidade, fica muito chique e fica muito elegante também. Antes da gente ir para o próximo item, se você quer deixar a sua casa mais elegante, mais chique, mas está com uma certa dificuldade de escolher os itens, de entender um pouco do estilo de decoração, a minha consultoria vai ajudar você. É só você acessar o nosso site carolespris.com ou apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E aproveitando, dê uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que nós temos o link da consultoria, temos também o link para o K-Express, para a turma da decoração e muito mais. Aqui eu trouxe mais um quarto clean para vocês também, só que ele é bem mais voltado para o bege, esse quarto. A gente pode ver pela cor da parede, pela cor da roupa de cama também. E a parede da cabeceira, ela está uma parede clean, não tem nada ali em cima. E eu estou gostando muito dessa estética, de não deixar nada em cima. Talvez uma luminária, uma bajur, uma arandela, que já vai fazer essa função de dar uma decorada. Mas isso eu acho muito legal, quando eles trazem essa cabeceira bem longa, e deixa a parte de cima, talvez com um papel de parede, uma cor diferente também. Um gos de rica, uma coisa bem leve. Então coisas bem leves ali na parte de cima, um quadro leve também, que não chama tanta atenção. Mas aqui a gente pode notar que a cortina, ela não é na parede toda, apesar de que eles poderiam ter feito isso. Mas eles usaram aquele espaço para colocar um espelho. Então às vezes não tem um outro espaço para colocar espelho no quarto. E ali foi um bom espaço. Mesmo assim, o quarto não deixou de ser elegante, porque a cortina não estava na parede toda. Então é o que eu falei, deixa assim muito elegante, muito legal, mas não é obrigatório. Então muita gente acaba achando que tem que ser a parede toda, mas não tem, viu gente? Fique em paz. Aqui esse quarto novamente, roupa de cama lisa, bonita, leve, não temos estampas aqui novamente. A mesa de cabeceira é muito bonita. Eu colocaria uma mesa de cabeceira um pouco mais alta. Eu estou achando ela muito embaixo da cama, mas gente, esse quarto está lindíssimo. É só isso assim. O abajur também traz esse toque de elegância também para o quarto. E temos um puff aqui na ponta da cama, que como eu falei, fica muito elegante. Eu trouxe esse quarto agora. Ele não é tão clean assim, off-white, mas o toque que ele traz aqui é muito bonito. Ele traz esse rosa nude, né? É um rosa bem apagado, quase um nude mesmo. E ficou muito bonito aqui. A roupa de cama, ela traz um pouco do marrom, bem leve ali, que ficou muito elegante. E a cabeceira é uma cabeceira que não é na parede toda, né? Porque eu trouxe várias aqui na parede toda para vocês. Mas eles fizeram um detalhe muito legal na parede, que são os bozerris. Eles estão decorando, preenchendo a parede. Essa parede, ela está leve. Pode ter a possibilidade de colocar um quadro ali, ou não, porque eu acho que só assim já está perfeito. Novamente, eles colocaram duas mesas de cabeceira ali longas, bem bonitas, no bege. Um bege até bem próximo da cor da parede, né? E eles colocaram dois abajures brancos para dar um destaque na parede. Então ficou muito legal, eles não ficaram apagados. E quando acender a luz também vai ficar uma coisa muito leve, muito bonita. O tapete também não é um tapete no off-white, um tapete mais para o bege. E ali na ponta da cama temos uma chese, né? Um recaminhar bem bonito ali. Então, para quem acha que não pode ter uma cor um pouquinho mais escura, numa decoração chique, elegante, pode sim. Ah, Carol, off-white é muito claro para mim. Então, você pode apostar num bege assim que fica maravilhoso. Carol, a minha cama é embaixo da janela. Né? Você trouxe vários exemplos, mas e um quarto elegante com cama embaixo da janela? Aqui um exemplo para vocês, uma coisa que eu acho lindíssima é afastar a cabeceira da janela e trazer a cortina na parede toda. acho elegantíssimo. Aqui eles trouxeram dois pendentes tubos. Eu acho que talvez um pendente que tivesse um pouquinho mais de volume ali, ele ia dar um toque a mais, mas mesmo assim, adoro pendente tubo, acho que fica lindíssimo. A cabeceira é um couro um pouco mais leve, mas muito bonito. E o que está trazendo um charme muito grande para esse quarto é o banco na ponta da cama. E eles colocaram mais dois puffs para preencher, porque esse banco ele é bem menor. Essa cama provavelmente é uma cama king, uma cama bem grande. Então eles colocaram um banco um pouco menor e preencheram com outros puffs, mas ficou muito elegante. E você pode decorar esse seu banco também com uma manta, com alguma decoração apoiada, que fica muito legal. Nas laterais da cama eles colocaram essa mesa de cabeceira com uma decoração também e ficou lindíssimo. Novamente, um quarto que não é todo branco, todo off-white, mas traz um toque de elegância. E eu errei aqui com vocês, hein? Aqui essa cama tem duas almofadas com estampa. Se você chegou agora no nosso canal, não deixa de se inscrever porque nós temos vídeo de domingo até sexta-feira. É vídeo praticamente todos os dias para vocês. E se você está gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um like aqui embaixo que é muito importante para a gente. Próxima imagem, uma imagem que traz um pouco mais de cinza, né? Eu trouxe algumas, mas essa aqui tem um pouco mais de cinza. Eles trouxeram uma cabeceira de uma forma diferente. Colocaram a cabeceira estofada centralizada na cama, a cabeceira é no cinza e nas laterais eles terminaram de preencher a parede com uma madeira, né? Um painel de madeira. Fizeram a cabeceira suspensa. como eu falei, é muito bonita, mas eu acho que uma cabeceira no chão fique até mais elegante. Mas para quartos pequenos, a cabeceira suspensa, ela também é muito boa, até para limpeza, enfim. Aqui eles optaram por não colocar o tapete, porque o piso de madeira está combinando muito bem com o painel de madeira também, então acho que deu uma ligação e um aconchego muito bonito. E aqui, como eu comentei também com vocês, eles não colocaram nada na parte de cima. eu também acho que sem nada está lindíssimo e eles colocaram mais esses dois pendentes que são um toque super especial nessa decoração. A roupa de cama, novamente uma roupa de cama bem leve, bem clean com algumas texturas. E para finalizar, eu trouxe um quarto com toque de cor. Esse aqui é um quarto com uma cabeceira verde, o verde esmeralda. Eu amo esse verde, é uma cor elegantíssima. eles colocaram então a cabeceira até o final, onde eles podiam, que ali acho que é a porta do banheiro. Na parte de cima eles vieram com um painel de madeira com bozerris e arandelas. Ficou lindíssimo, essa arandela ela deu um toque todo especial para esse quarto. No dourado, o dourado ele traz um pouco de elegância também. E hoje tem alguns metais no preto que também estão trazendo um pouco dessa parte mais elegante. O bozerri, novamente, ele veio para dar aquela preenchida de uma forma leve e elegante e por eles terem o ar-condicionado em cima da cabeceira, se trouxesse talvez um quadro ou alguma outra coisa ia ficar com muita informação. Então o bozerri, ele veio ali para preencher de uma forma muito legal. Tem uma mesinha de cabeceira pequenininha ali, mas que preencheu muito bem. E aqui o quarto ele é pequeno. Então, nesse caso, eles só fizeram a cortina na região da janela mesmo. É interessante que nesse caso seja assim, senão você acaba perdendo um espacinho lá para o cantinho. Então, às vezes, quer colocar uma mesinha ali, mas a cortina até o final da parede ela ia atrapalhar um pouco isso. Então, nesse caso, está muito elegante, muito bonito e não precisou levar até o final da parede também. Bom, esse foi o meu vídeo com algumas inspirações de quartos elegantes e eu quero saber qual que é o próximo ambiente que vocês querem que eu traga aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são arroba caralespricio e desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.